Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. O projeto de câmaras setoriais que reúnem patrões e trabalhadores será recuperado pelo governo federal. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen tem as informações para a gente. Perdão, Luana. Olá, boa tarde. Olá, José Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, o anúncio da recriação das câmaras setoriais foi divulgado por meio de nota agora há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. As câmaras setoriais, como você adiantou, José Luiz, elas reúnem trabalhadores, empregadores e representantes do governo para decidir o que fazer, quais decisões tomar em cada área da economia. O objetivo da recriação dessas câmaras setoriais, segundo o governo, é gerar empregos, criar novos postos de trabalho. Ainda não foram definidas quais áreas específicas da produção nacional vão ser chamadas para compor essas câmaras setoriais. E também ainda não há definição sobre quando elas vão começar a funcionar. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo. Em entrevista à NBR, o secretário-executivo do PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, disse que o principal objetivo do governo com o anúncio de regras para novas concessões é atrair investimentos e gerar empregos. Nós precisamos do capital privado porque eles acabaram com o capital público, não tem mais capital público. E nós precisamos crescer, nós precisamos construir uma sociedade em que as pessoas tenham direito a oportunidades. E emprego você gera quando existe investimento, é investimento que permite crescer e quando você cresce, obrigatoriamente, você precisa contratar pessoas para trabalhar. E durante o lançamento do Programa Crescer, nesta semana, o governo anunciou 34 projetos de concessão e venda. Confira alguns deles. Na lista estão as concessões dos aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza, que deverão ter editais publicados até o fim deste ano, com leilão previsto para o começo de 2017. A ferrovia que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, conhecida como Ferrogrão, deve ser leiloada no segundo semestre do ano que vem. Mesmo prazo para o leilão das ferrovias que ligam Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste, em São Paulo, e Ilhéus, à Caetité, na Bahia. Entre as empresas que serão vendidas no segundo semestre de 2017, estão as companhias energéticas do Acre, Alagoas, Amazonas e Piauí. Também vão para a iniciativa privada, mas em 2018, as centrais elétricas de Rondônia e as empresas de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto do Rio de Janeiro, de Rondônia e do Pará. Entre as rodovias, está no plano de concessões o trecho das BRs 364 e 365, que liga Jataí, em Goiás, a Uberlândia, em Minas Gerais. E os trechos das BRs 101, 116, 290 e 386, que ligam Carazinho, Camacuã e Osório, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma calçada, uma escada. Desafios diários para pessoas com deficiência, que podem ser vencidos com a ajuda da tecnologia. E o governo federal é parceiro na hora de desenvolver esses projetos. É por meio da cadeira de rodas que os bailarinos, que não têm o movimento das pernas, podem dançar e realizar os mais improváveis passos. A tecnologia diminui as barreiras do dia a dia para as pessoas com deficiência e até a mais cotidiana delas pode ajudar. Williams Araújo, medalhista paralímpico, conta como se preparou para a conquista. A acessibilidade do telefone, meus técnicos, eles passavam muitas informações para mim, procuravam bastante coisa na internet, devido a minha deficiência visual. Muitos vídeos dos meus adversários lutando em algum lugar do mundo. Em algum lugar do mundo eu não conseguia visualizar o golpe que ele estava fazendo e eles faziam para mim esse estudo e mandavam para mim pelo WhatsApp. Williams, ele faz isso, 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 cuidado, segue dessa tal maneira. Então veio mesmo para ajudar e ajudou bastante. E o governo federal apoia o desenvolvimento de tecnologias assistivas para ajudar as pessoas com deficiência. A cadeira que se movimenta com os olhos, a bengala capaz de identificar poças de água e outros obstáculos e a pulseira guia são algumas das ferramentas criadas. O governo federal, ao longo dos anos, tem investido em pesquisas para desenvolver tecnologias, para avançar em outras que já existem, que visem a melhoria da qualidade de vida, da inclusão, da acessibilidade da pessoa com deficiência. As tecnologias desenvolvidas com o apoio do governo federal foram apresentadas aqui na Casa Brasil. Universidades e institutos federais estão entre os parceiros no avanço das tecnologias. E cada inovação representa mais qualidade de vida para as pessoas com deficiência. Eu, inclusive, parei de usar os aparelhos de estrutura porque ele feria, chegava a sangrar a pele. E era uma coisa muito pesada que, ao mesmo tempo que me dava a possibilidade de andar, ele machucava muito a minha coluna em virtude do peso. Hoje, a gente já viu na Paralimpíada, aquele protótipo de tecnologia, que o pai calça uma bota e anda com o filho. Então, coisas desse tipo são os avanços, são as inovações desses investimentos em pesquisas, que o Brasil e instituições privadas também têm feito. Também hoje, na Casa Brasil, foi apresentada uma cartilha do Ministério da Justiça sobre o enfrentamento ao preconceito em relação à pessoa com deficiência. Com foco nos Jogos Paralímpicos, a cartilha está sendo distribuída no Rio de Janeiro e traz ainda os canais de denúncia de casos de preconceito. Agora, falando da competição paralímpica, o Brasil está na final do futebol de cinco, depois de vencer a China. Vamos ver, então, como está o quadro de medalhas aqui no nosso telão. O Brasil está em sétimo lugar com 50 medalhas, 10 delas de ouro, 24 de prata e 16 de bronze. A China lidera o quadro de medalhas com folga, 75 medalhas de ouro, 58 de prata, 39 de bronze. A Grã-Bretanha vem em segundo com 49 medalhas de ouro, 104 no total. A Ucrânia está em terceiro lugar com 32 medalhas de ouro, 24 de prata, 27 de bronze, 83 no total. 83 medalhas também tem os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm apenas 28 medalhas de ouro. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.